Melhor lateral esquerdo nas competições do ano passado. Melhor em campo em várias partidas do Amadozão de Uberlândia em 2014. Foi até para a seleção da temporada. E na intertemporada, ele é um dos mais marcados pelos dirigentes de clubes. Isso o Amandinho não tem como negar. É, realmente, as equipes já estão correndo atrás para o campeonato, que a repercussão no Uberlândia é bem, então as equipes já estão correndo atrás. Já que ele tocou no assunto, o torcedor quer saber para quem o Amandinho vai assinar, ou já assinou nessa temporada. Então, eu estou fechado com a equipe do Aurora, a campeã do ano passado. Realmente, lá foi um lugar onde eu me adaptei. Houve três anos que eu estava no Aurora. E, realmente, foi um lugar onde eu me senti bem. Não por causa de valores, mas porque é uma equipe que tem garra, tem vontade. E o ano passado, todo mundo pôde ver que a torcida também empurra. E o futebol amador é isso, é feito de conjunto. Aos 26 anos, revelado nas categorias de base do Cruzeiro e do Uberlândia, onde se profissionalizou, Armando Alves da Rocha Júnior passou por clubes de outros estados. E foi por opção pessoal e profissional que ele decidiu o que queria com o futebol. Jogar no Amador. Primeiro pelo prazer, mas também pela idoneidade dos clubes, a organização e, claro, a renda extra. Realmente, eu sou até suspeito para falar isso, né? Porque hoje a gente ainda mantém o caráter, né? Que é a palavra do homem. Então, a gente confia nas pessoas que nos oferecem os valores. E, realmente, os times amadores não estão deixando a desejar, estão cumprindo com seus deveres. E é tudo isso junto que o lateral renovado com o Aurora quer proporcionar de novo a torcida da Laranja Mecânica do São Jorge, pelo quarto ano seguido, pelo compromisso de defender o título da Primeirona. É responsabilidade e um prazer, né? Porque a gente vê a demonstração de carinho deles, né? Porque da mesma forma que a gente acorda cedo, eles também acordam cedo para estar lá gritando fora de campo. E são, realmente, um incentivo à parte mesmo do futebol. E são, realmente, um incentivo à parte mesmo do futebol.